Porque Deus levou Ezequiel ao Vale de Osso Seco e me levou à granja. Eu tive uma visão da granja. Foi incrível, cara. Eu peguei um carro um dia aqui, os meninos, a tia Cita estava querendo fazer uma granja no seminário aqui. Fazia uma sopinha com franguinho. Eu e um pastor amigo, nós pegamos o carro, subimos, tinha um monza barulhento. Pegamos, subimos essa rua aqui. Ali em cima tem uma granja, se vocês quiserem visitar, é uma oportunidade única. Conhecer uma granja. Chegamos lá naquela granja. Ele parou aquele carro barulhento. E saiu um camarada de dentro da granja, correndo e falando assim. Não faz barulho aqui não, rapaz. Eu falei, desliga o carro, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Aí saímos do carro assustado. O que está acontecendo, meu companheiro? Aqui não pode fazer barulho. Eu falei, por quê? Por que não pode? Porque aqui é uma granja. Eu falei, e daí? Por quê? Porque granja não pode fazer barulho. Eu falei, mas eu falei, por quê? Porque os pintinhos morrem. Morrem de quê? De susto. Eu falei, não. Não morre não. Morre. Então se eu chegar no pintinho e fazer pum, Felipe, pum. Na minha mente. Gente, na hora eu lembrei, eu lembrei imediatamente das minhas feras, da casa da minha avó lá em Moeda Velha, na fazenda. E dos pintinhos que ficavam no terreiro dela. Que eu dava bicudo neles. E eles não morriam, cara. E naquela hora eu não consegui entender o porquê que aqueles morriam de susto. E aqueles outros não morriam, cara. Falei assim. Não entra na minha cabeça. Porque eu nunca tinha feito a distinção. Nunca tinha separado tipos de pintinho. E eu falei, por quê? Porque esse pintinho é o de granja. E o outro? O outro é o caipira. Aí eu já separei. Pintinho caipira. Pintinho de granja. A partir dali eu comecei a tentar pesquisar e entender. Vamos entrar um pouco mais. Você vai ter que me explicar um pouco mais. Fui entrando. Quando entrei eu vi aqueles ventiladores enormes. Dentro do galpão. Um galpão bem maior que eles. Está aí ali em cima. Você pode ir lá ver. Cheio de ventilador. E uma coisa interessante. 18 mil pintinho. Tudo com a cabeça amarelinha. E o corpo branquinho de galinha desse tamanho assim. Grandona mesmo. E a cabeça de pintinho. Acabei de pintar mais um corpo de galinha. Ele falou assim. Você está vendo aquelas ali caindo assim? Caindo? Eu falei, estou vendo. Ela é tão pesada que o corpo dela. Não consegue suportar o peso dela. Porque os ossos delas ainda não estão formados. Para o tamanho da estrutura que ela tem. Eu falei, uau. Que coisa interessante. Depois, ele falou comigo assim. Eu falei, moço. Por que esses ventiladores tão grandes? É porque se ela sentir calor. Morre. Eu falei, moço. E para que essas lonas? Para vedar esse negócio todo? Porque se sentir frio morre também. Eu falei, que bicho que é esse meu irmão? Aí depois. Tinha uma raçãozinha que elas comiam. E eu. Aquela ração. Eu falei assim. Que comida que é essa? Isso aqui é uma ração que em 45 dias está pronta para abate. E no cantinho. Tinha um radinho. Eu falei, moço. E aquele radinho é seu, né? Ele falou, não. Eu falei, então de quem que é o radinho, moço? É dos pintinhos. É, o radinho era dos pintinhos, cara. Eu falei, por que que os pintinhos tem radinho? Eles não podem ficar estressados. Porque senão morre também. Não, eu comecei a ter uma revelação. Fantástica naquela hora. Eu falei, então quer dizer que tem que tocar a música que eles gostam. Para eles não estressarem. Porque senão morre. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, cara. Eu já escutei isso antes. Eu já tive esse sentimento. Tô tentando lembrar que agora eu não tô conseguindo entender. Irmãos, a partir daquele momento eu comecei a distinguir dois tipos de pintinho. Um de granja e um outro caipira. Qual a diferença entre o pintinho de granja e o pintinho caipira? Um respeita naturalmente a ordem estabelecida pelas coisas que foram criadas. O outro foi alterado pelo homem a ordem natural que foi criado. Um está ligado à ansiedade, ao tempo do homem, à vontade do homem. O outro está ligado ao tempo de Deus e à vontade de Deus.